olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeba aqui mais um vídeo na casa da nossa amiga Dona Graça esse vídeo é para mostrar o andamento da cozinha lenda Dona Graça dizer que a cozinha se eu chego aqui mais um pouco atrasada a cozinha já tá já no ponto viu já tá já era feito, olha só mostrar para os nossos amigos e amigos que estão nos assistindo e é que houve aqui uma mudança aqui dessa parede aqui foi que essa parede era para ter ficado aberta, ficou fechada essa daqui? é é que eu estava dizendo que é o lado que vem a chuva com vento exatamente, naquele dia eu até estava falando isso é aí ele disse que ia subir porque daquele lado ali da ara realmente a chuva vem parece que eu estava com o motor todo tempo empurrando a água da ara molhando ele disse que ia fazer para proteger da chuva agora aqui pode ficar baixinho, não tem importância não porque a chuva sempre não vem mais daqueles isso e por que não seria bom também ter deixado um vitrô desse lado de calão? porque eu também estava pensando assim, por que não deixou um vitrô aqui? nessa parede porque as vezes que é o lado da chuva, é o lado do vento, é o lado do sol, você entendeu? então eu creio que se tinha deixado um vitrô tinha ficado melhor, mas... é, mas aí... como realmente eu pensei que você vinha aqui até antes até antes, né? é, era para você dar uma dica, né? que se você tivesse sentido, tinha dado alguma dica, ele tinha deixado, mas ele não sabia mesmo é, porque pegava legal um vitrô aqui, olha... é, mas realmente aí mesmo, porque aí do outro lado é muro, só para a gente olhar para o muro, a gente não vê a visão de nada para estar ali, né? não vê a visão de nada, mas vai entrar uma ventilação é, também vai ser é, vai, vai entrar, vai entrar a ventilação, né? uhum e... e aí, rapaz, mas depois de tudo que a gente vai ficar bem grande, viu Dona Graça? vai ficar, aí aqui a gente vai dar início num aterro, viu? num aterro, né? é, para aterrar como realmente mesmo eu vou... hum a gente tem que cair um buraco ali para carregar a terra para cá, né? como se tivesse com o quê? hum se eu tivesse com o quê? eu... eu pagava uma carrada de pissarra hum seria até melhor que botasse ali no terreiro, aí daqui a gente carregava por dentro de casa, no carro de mão já entrava aqui porque aqui, parrindo ali, no carro de mão não tem como o carro entrar aqui, aqui é alto uhum e quanto é a carrada de pissarra? quanto é, Tonho, a carrada de pissarra, mas... duzentos? é é e barro, mas pode ser barro mas o barro é mais barato, né? aterro, né? o aterro, pode ser... é o aterro, não é o aterro? pode ser o barro qualquer um tipo de... eu acho que tu recebe uns cento e cinquenta, né? a casa de barro uma caçambada mas tem essa caçamba por aqui para... tem, só basta falar e deixar o barro vem deixar o barro, né? tem mas depende se é o dinheiro tirar o dinheiro e vamos entrar no quarto aqui aqui é o quarto que é um... é a dispensa que ficou também... que ficou bem grande, mulher isso aqui ficou grande não está espaçoso para botar as coisas de comida eu posso colocar a mesa aqui, né? para guardar as coisas feijão mas o que é que você coloca assim de mesa aqui dentro do quarto? porque aqui não é um quarto com porta fechada? é um quarto com porta fechada e o que é que você vai colocar aqui dentro? não é só... tem essas coisas de comida sacos de arroz saco de milho saco de goma saco de farinha é de tudo que for cor de comida vai pôr esse quarto aqui é só cor de comida é isso vai para esse quarto, né? é e aí vocês passam porque a gente não tinha nenhum quarto para botar as coisas, né? tudo ali porque eu mesmo que essas coisas ficam aqui dentro desse quarto, né? é, está tudo uma bagulhada aí não vou nem mostrar não vai nem mostrar é uma bagulhada ela não quer mostrar é muito bagulho é, eu ainda me mudei ainda não ainda estou no quarto dormindo é, né? olha só que aparelho aqui ficando coisa aqui é que eu me mudo quando você encerrar aqui é que você vai mudar disso para cá é, aí a mudança para o meu quarto aí é só o igrejo é aí é só alegria, né? é porque ele é impressionante mas está bom nesse tipo eu cozi na rendição não, mas está bom e está sendo rápido ele está com o quê? hoje está com 4 dias que ele veio quarta trabalhou quarta quinta, sexta aí já hoje veio aham 4 dias hoje já está rabenzete terminando isso ela não pode ir no ponto de praticamente daqui a final de semana ficar na altura do teto, né? tá e vamos também falar para a nossa amiga lá a dona Verônica que é a que está patrocinando essa cozinha lenha a gente vai é fazer orçamento do teto, né? aham pedir para as pessoas já passarem aqui para fazer orçamento já vou pedir é do teto do teto do teto que é para a nossa amiga para já ficar sabendo quanto vai gastar no teto, né? aham que tem as telhas, né? também que falta 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 fazer orçamento enquanto as telhas pegam, né? tem sobrou alguma telha aqui? sobrou não, né? não não parece que tem ali não sei se é cesteira eu guardei lá na casinha do povo cesteira não não sobrou telha então não sobrou telha não dizer que está muito bem feita a parede ficou um escombro maior do que a gente pensava que ia ficar, né? inclusive aqui inclusive aqui bora passar para cá de novo aqui para sair de dentro do quarto do quarto vamos ficar dentro da da é aqui a cozinha, né? é aí você já já programou onde é que vai ser pilar essas coisas? eu achei que eu acho que peixe lá daqui é menor, né? o que que você acha? você vai dizer aí porque eu estou ao lado menor eu vou dar uma opinião sua pilar? já iam achar que era para ali, ó pode ser também já iam achar que era para aquele lado de lá é, é peixe porque se sair da porta as nossas amigas vão fazer os comentários lá, viu? é mesmo você sair da porta você já tem tudo isso aqui de pilar, você entendeu? é mesmo aí o bom o bom era tirar aquela porta dali e afastar mais um pouquinho para ali mais para cá para fazer esse lado aqui todo de pilar, você entendeu? tudo de um pilar pilar na chapa fazer a fugareiro tem a pessoa, muitas pessoas também é cozinhando no fugareiro, você entendeu? não, pois é porque é para fazer as bocas mesmo para cozinhar no fugareiro e a chapa, né? no meu ponto de vista era naquela parede bem ali já está a largura certa ali da porta mas também mas também você pode estar fazendo aqui também de frente pode ser que não der para ali e ir para cá não der para ali e ir para cá, né? pode fazer aqui de frente aqui de frente para ali, né? mas é porque para ali colocar um pilar para ali, né? e para cá colocar uma pia, você entendeu? uma pia para lavar as louças para lavar as louças para lavar as louças mas para isso aquela porta tem que sair um pouquinho para cá, ó aí a gente vai ver aí, né? você conhece aí com o menino como é que vai ser aí, né? uhum a gente dá um jeito a gente vai formar as coisas aí a gente dá tudo certo aí coloca... é, mas porque para para colocar a pia para ali pode ser colocado para ali também mas só que é questão do vitrô lá também, né? é, porque não tem o vitrô se for para tirar não tem o vitrô então se for para colocar a pia para lá e o pilar para cá pode ser para cá, né? a pia sim mas aí aí o que que ele falou do pilar para você? ia ser aonde o pilar? nessa parede lá? ou aqui? como é que é? não, ainda não falou não porque também se fosse colocar nessa parede de cá só que eu acho, eu acho pequena, né? para ser aqui é mas a gente não acha que você acha mais ruim não se chegar ali para cá é não, né? é não então pronto, nós coloca... e se essa brilha até vai vir assim para cá pronto então você que manda é você que vai fazer o caruru na semana santa é que bonito é na semana santa aqui é na cozinha nova, né? na cozinha nova é fazer o caruru, viu? pois é e aí eu estou me ajeitando aqui que se Deus fizer depois da cozinha pronta ah, eu quero dizer que hoje estou completando um ano parabéns para você quantos anos de idade? é 48 48 anos de idade você está de parabéns, viu? pois é e aí eu quero dizer para os meus amigos que depois da minha cozinha pronta aqui eu já estou me pulmando me ajeitando que agora em novembro em 19 eu quero ir ao Juazeiro pagar minha promessa você fez uma promessa, foi? era mais a ter pagado mas negócio que quando quando eu me apolam para mim o dinheiro está custa e não dá para mim ir porque reais dessas 5 dias de reais é reais longa, né? aham aí para mim eu tenho que levar a minha menina que é da minha promessa que eu fiz no tempo que eu me operei que foi tirado tudo o tovado tudo que do cisto, né? aham eu me apeguei com São Francisco de eu ir pagar no candé minha promessa é de joelho da porta da igreja até no altar e eu levar as fotos é operada está tudo ali está tudo guardado as fotos aí a promessa que eu fiz que eu estou pedindo meus amigos da minha promessa que eu fiz da minha passagem é de eu pedir da minha, viu? aham aí eu vou levar a minha menina comigo porque eu não posso andar só eu tenho que levar o meu remédio meus aparelhos tem que ir um responsável mais eu, né? aham aí eu estou me apolumando para aí, né? aham se Deus quiser uma pergunta que eu vou fazer para você que as pessoas me falaram no último vídeo que a gente fez aí aquele chá da casca de laranja ah, sim eu ia dizer mesmo o chá da casca da laranja é só de uma laranja toda mas é da casca da laranja verdosa é desde a gente compra no supermercado que a casca é verdosa aham você pode cascar uma casca todinha e coloca dentro de uma chica ou um copo e aí você freve a água bota dentro e abafa aí você bebe ela sem botar açúcar aham o chá da laranja todinha da casca da laranja aham e pode tomar porque graças a Deus meu diabetes está controlado é frevida, né? frevida a água coloca dentro da casca da laranja todinha naquele copo aham aí você freve a água e bota dentro aham e abafa e quando está fria bebe quantas vezes por dia você está fazendo isso? ou se você não quiser beber duas vezes você bebe de manhã e de noite e se não quiser beber de manhã beba à noite aí fica medindo medindo, né? é para medir em três em três dias ou em seis em seis dias o chá da casca de laranja é chá da casca de laranja e pode continuar bebendo porque ela não sobe nem desce fica controlando controla tudo, né? eita que maravilha o remédio está passado para a dona Graça viu? pois é, eu quero dizer um abraço para a minha mãe do mundo inteiro um abraço para a minha mãe para toda a minha família e eu espero que essa data de hoje se repita muito, muitos anos eu vivo que hoje estou... hoje vai ter bolo? vai ter bolo vai? não, porque eu não pude fazer o bolo, né? minha coisão está mais ou menos minha lá e minha cá, né? aham aí eu não pude mas só eu estar viva com minha família e todos meus amigos o maior presente é a presença de Deus na minha casa e é dele permitir muito, muito usando eu debaixo da minha casa de frotando minha cozinha recebendo meus amigos e essa casa aqui não é somente nós todos, né? a cozinha aqui dos nossos amigos vinham fazer o almoço fazer a janta agora para o período rirado do ano, né? na semana santa vai ter muito feijoada vai ter muito mais eita e na semana santa o caruru e o bolo, né? dizer que o bolo é feito no forno a lenha, né? é feito lá está debaixo da casinha no forno a lenha dizer para as nossas amigas muito obrigado por vocês estarem nos assistindo e a gente breve a gente vai mostrar mais como é que está o andamento aqui da casa é andar mais, aí fica mais bonito quando você regrar a rádio não já está bem rápido bem adiantado, né? bem adiantado que maravilha dizer obrigado a todos se inscrevam no canal e vem estar com a gente tchau dona Graça um abraço para a tia Elza para a dona Verão que um abraço para a dona Diana para a dona Antônia e as minhas amigas do mundo inteiro que eu amo muito elas eee se eu for dizer o nome rai o dia 4 eee